Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera bem-vindos de volta a nossa maravilhosa campanha de Capital Slab aqui Mas pra vocês terem vocês comigo, e galera nesse momento eu tava dando uma olhada aqui E nosso índice de Basileia, que é basicamente isso aqui, é a quantidade de dinheiro que você tem que deixar no banco Pra você não ter problema de liquidez, né, dependendo do tanto que você movimenta, o tanto de dinheiro que você tem no banco É bom você separar parte desse dinheiro pra movimentação, se alguém te pedir emprestado, se você tiver que pagar alguma coisa, enfim Isso aqui tem a ver com a liquidez, a quantidade de dinheiro que você tem dentro do banco de fato, né, não o que tá na mão dos outros Então se eu diminuir essa liquidez aqui, significa que eu estou colocando mais dinheiro pra ser emprestado, que não necessariamente na mão do banco Então eu vou aumentar isso aqui, aumentar isso aqui significa, salvo engano, no índice de Basileia do banco Alguém pode dizer isso aí melhor, tá, eu posso tá falando bobagem aqui Mas salvo engano, aumentar isso aqui significa diminuir o índice de Basileia, como se nós tivéssemos um índice de Basileia aqui de 20% mais ou menos agora Falando de uma forma bem grosseira aqui, tá, galera Então 80% de todo o capital do banco, de todo o dinheiro que o banco movimenta, né, e tudo mais Agora está na mão pra ser emprestado, tá bom? O que significa que nós só estamos guardando aqui 20% do dinheiro dentro do banco Então isso tá ok, isso vai aumentar a quantidade de depósitos, de empréstimos que a gente tem E eventualmente vai aumentar a quantidade de dinheiro que a gente tá gerando anualmente, tá E eu acho que isso pra mim tá ok Na verdade, inclusive, aqui ele tá com 70% Ah não, 70%, ah não, isso aqui é outra coisa Isso aqui é a margem Isso tem a ver com a margem, né, a quantidade de dinheiro que a gente tá ganhando por ano Com a quantidade de gasto que a gente tem por ano E a gente tem aquilo ali, ok O que aconteceu? Ah, inclusive o banco aqui já tá pedindo grana, ok Vamos dar 2 milhões aí pra ele, deixa as coisas acontecerem, né Ah, como eu aumentei aqui a quantidade de dinheiro que a gente tá emprestando, galera É normal agora que ele fique quebrando aqui, tá Até ele se estabilizar de novo Deixa as coisas aí acontecerem Enquanto isso eu tô juntando uma grana Eu quero, eu tava dando uma olhada aqui Olha só que interessante, galera Deixa eu mostrar isso pra vocês O RD aqui, da Eletro Aca, resolveu pesquisar Sport Watch, tá vendo? E, ok, beleza Só me soa muito estranho Pelo seguinte, vou até olhar isso Será que... Será que eu coloquei Sport? Ah, eu tenho Watch Não, então ok Isso explica a situação e tal Sabe o que eu vou fazer? Eu vou esperar ela juntar uma grana ali Ou mesmo eu juntar uma grana E daí nós vamos construir uma fábrica, galera Eu vou construir mais uma fábrica média aqui Deixa eu ver quanta grana que a gente vai gastar Mais ou menos 5 milhões e 300, alguma coisa assim E assim que a gente tiver esses 5 milhões e 300 aí Eu quero fundar outra fábrica Pra ver como que vai ser a situação lá Galera, como que tá aqui? Olha só Nós já emprestamos um total de 158 milhões Tá vendo? 158 milhões já é o que tá emprestado Só que no banco mesmo a gente só tem 39 Então aqui que tá aquela parte ali do índice de Basileia Seria 30 milhões e a gente tá acima do índice ainda A gente não emprestou os 80% Aqui ele tá falando que tá 80 O que é interessante Ele tá falando aqui que a gente tá em 80 Mas na verdade não Ah não, a gente tem 40 milhões Ok Tá mais ou menos em 80 Mais ou menos em 80 É, definitivamente tá Mais ou menos em 80 16 com 16 Dá 32 A gente tem mais ou menos isso Tá beleza De todo capital total É, não A gente tá bem próximo aqui dos 80 Na real Bem próximo dos 80 Ah Ok Perfeito Nossa seguradora tá dando um lucro bizarríssimo Provavelmente houve um Pagamento de dividendos aí De fato teve Olha só 1.22% aqui da Tricubic E nós temos bastante ações da Tricubic Com a Waka Corp Que é bem interessante Eu acho Galera Que a tendência É que a Vente Forte Agora comece a perder Dinheiro Tá Por quê? Varejistas Vão ficando cada vez mais apertados E a Vente Forte Ela é muito focada no varejo Então pode ser Tá Existe uma enorme chance aqui Da Vente Forte Começar de fato A perder Margem aqui Tá bom? Agora Eis a questão Quero eu realizar o lucro dessas ações Agora ou não Eu acho que a resposta é não Eu não preciso fazer isso agora Tem muito caminho Pra andar aqui com a Com a Infinite Play Ainda se eu quiser comprar ela Muito caminho Então eu acho que vale a pena Pra ser muito sincero Deixa eu pegar um milhão aqui Com a minha seguradora E deixa eu injetar aqui Na minha Na eletro Waka Tá Vamos injetar aqui Cadê? Capital Injection Perfeito Injectar aqui Injectar aqui Injectar um pouco menos Injecta aí Pronto Ok O que eu vou fazer? Com a eletro Waka Eu quero ir na parte de fábrica Aqui Eu quero construir mais uma fábrica média E eu quero ficar de olho No que ela vai fazer Tá Eu realmente quero ficar de olho No que ela vai fazer Pronto Deixa lá E eu quero ver o que ela vai fazer aqui É isso Porque Ela tá pesquisando Sportwatch Isso me chama muito a atenção Tá Isso me chama muito a atenção Vamos ver se ela vai querer Fabricar alguma coisa aqui Eventualmente Tá Eu vou deixar ali Eu nunca fiz isso com a subsidiária Normalmente eu coloco ali E já coloco uma coisa pra ser feita Neste momento aqui Eu só coloquei aqui E vamos ver o que ela vai fazer Se ela vai colocar alguma coisa automática Perfeito Deixa as coisas acontecerem Nós compramos ações da T-Cubb Beleza Aqui nós estamos em expansão Vamos ver nos outros lugares Aqui tá em recessão E aqui tá em booming Legal Então aqui A gente tá começando a expansão do mercado Isso é bom A gente tem uma bela grana ali Liquidez tá de boa Por enquanto Eu não preciso aumentar exatamente A quantidade de dinheiro que a gente tem No banco Vamos esperar ele fazer um caixazinho aqui Se é que vai fazer Não tenho certeza que vai fazer não galera Talvez não faça Mas eventualmente A gente tem que começar a captar mais grana de novo Por enquanto a gente tá em 40 milhões aqui Nós não estamos emprestando mais do que isso A quantidade emprestada aqui Tá caindo agora É de fato Então a gente tem que Ativar novamente Os empréstimos Os depósitos na verdade E eu vou diminuir aqui O interest rating Save accounts Vou deixar aqui Pronto Transfer de fundo Quando a gente tá captando dinheiro galera Não sei o que acontece Tá A gente tá captando dinheiro justamente pra conseguir Emprestar mais dinheiro Pra fazer o banco lucrar mais ainda Então Isso aqui vai ficar acontecendo por um tempo Ok Deixa eu ver aqui como é que estão os empréstimos Já estão de 200 Tá bom A gente pode pausar de novo A captação de dinheiro Bem Depósitos Ok Para aí A gente já tem 206 milhões ali De depósitos Tá Então Tá bom Dá uma segurada Nós não estamos aceitando mais depósitos Vamos ver Vamos sobreviver aqui um pouquinho Vamos ver se ele vai fazer um caixa aqui Vamos ver se ele vai fazer um fluxo ali Ah Tô perdendo granada Ok Ah Toma os 2 milhões aí Deixa eu ver uma coisa Deixa eu ver uma coisa É em teoria Você aumentou bastante Mas tá em 74% Baseleta ok O que aconteceu O negócio venceu De 50 milhões Foi isso Não A Baca Varejos Baca Varejos Tá sem grana Uau Não acredito nisso Como assim A gente vai ter que dar uma olhada Fazer uma injeção de capital lá Toma 1 milhão e 700 Pode ser E vamos dar uma olhada nisso Né galera Isso me preocupa na real De fato Sua Sua Margem Ali caiu Muito Uai Vamos ver se eu fiz alguma bobagem aqui Galera Maximizar o market share Vamos diminuir aqui Nunca vendei de baixo Abaixo do preço de coisa Advertising Budget Você não precisa fazer advertising Pode deixar comigo Não precisa fazer advertising Deixa comigo Ahm Talvez seja um tiro no pé Mas deixa comigo New shares Investir em outras companhias Beleza Fechar isso aqui Não Liquidar isso aqui Também não Perfeito Ok Deixei só pra gente Tomar cuidado Né galera E aqui vamos dar uma olhada Os clientes Justamente ele tá comprando aqui Fazendo uma grana Clientes É galera Não sei exatamente Por que ele tá perdendo dinheiro Pra ser muito sincero Galera Tá fazendo uma remarcação decente Mas aparentemente A gente não tá vendendo tão bem Isso aqui não Nosso brand tá em 72 Uau Vamos ver de cá Vocês Tem uma remarcação ali Tranquilo Aqui também tem uma bela remarcação Eu poderia começar a vender Alguma coisa Só internamente Pra fazer a minha Vamos vender pro grupo Isso aqui Vamos ver se isso aqui vai funcionar Tá Isso aqui eu vou vender pro grupo Eu tenho do outro lado Aqui Aquilo ali é um dos nossos Principais produtos Né E salvo engano Varia de zoaca Que compra um monte Então eu vou Eu vou parar de Vender pra qualquer um Aqueles celulares ali Talvez seja um tiro no pé Talvez Inclusive a gente tá perdendo dinheiro Aqui né De alguma forma É Essa Essa coisa aqui Perde dinheiro Interessante Ah Legal Muita coisa acontecendo Como é que tá aqui Marketing Aliás Revenue Tranquilo né Posso aumentar mais um pouquinho Operações aqui Tá De boa Tecnologia tá lá na frente Legal Mais um pouquinho Você termina aquilo ali Isso aqui ainda termina Ainda demora uns dois anos Mais dois anos um pouco Isso aqui também vai com dois anos A gente pesquisando aquilo ali Tá de boa E você não decidiu colocar nada aqui ainda Legal Tá Isso aqui ainda vai Daqui a pouco né Você termina Será que ele vai Automaticamente Começar A Será que ele vai automaticamente Começar a produzir isso aqui Eu tô Tô curioso galera Deixa eu ir acontecendo Fica de olho aqui de novo né Bem importante A gente tem aqui 227 milhões emprestados Deixa eu ver o que Travou aqui Ah O que que rolou Não Isso aqui tá de boa Washing machines Nós não estamos produzindo mais Mas eu não acho Que a gente tava vendendo também né Oh god Transfere pro banco aí Eu nem acho que a gente tava vendendo Washing machines também Essa Essa é a questão Então No fundo Não acho que isso aqui foi tão ruim Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui Que a gente poderia vender no lugar Uma coisa que faça sentido Trazer pra um warehouse Não estou vendo necessariamente aqui Vamos colocar tacos de golfe de novo Tá Tacos de golfe pode ser uma boa aqui Ah Clientes Estão com a remarcação Ok Branding dela tá em 52 Branding disso aqui tá em 100 Uau Insano Branding dessas coisas 82 tal Perfeito 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 Ok E aqui A gente tá vendendo isso aqui só pro grupo né Pra dar maior chance de competitividade aqui pra nossa varejista Ver se ela faz grana ao invés de perder dinheiro Não é que ela faça grana agora Espero que ela faça grana Não Ela tá perdendo dinheiro Não sei exatamente como galera Mas tá Nossa varejista não tá bem não Então talvez seja a hora de começar a afundar os e-commerce da vida né Talvez seja Inclusive eu consigo fundar aqui Não né Eu tenho que Abrir uma empresa de internet Colocar e-commerce Talvez Talvez seja isso Uou 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 Vamos lá Golf Refrigerator Refrigerator Que tinha vários lugares aqui Perfeito Vamos trocar então Ah Alguém tá produzindo isso aqui? Ah Alguém resolveu começar a produzir printers Que não necessariamente é bom Vamos ver outras coisas aqui galera Um segundo Rapidinho Galera Eu não tô vendo muitas oportunidades aqui Não tá Então vamos simplesmente substituir Ele por alguma coisa Vamos colocar hair color aqui Tá Se tá no 1 né Deixa eu ver se tem outro lugar aqui que tá travado Aqui tá de boa E aqui Cara eu tenho certeza que teve lugar Mais alguns lugares que quebraram Não? Sério Diretor Elegant Watch Golf Club Chairs Elegant Watch Chair É Tá correto Na real tá correto Beleza Foi só um lugar que quebrou o link Tranquilo Clientes Tá de boa Clientes Tá de boa Também Ela tá remarcando bem Inclusive Oh God Uau A Eletro Aca A Eletro Aca Também ficou sem grana Interessante Vamos Injetar um pouquinho de capital lá Interessante Até você Tá dando prejuízo agora Tava com um profit Lá em cima né Bem interessante Deixa eu ver uma coisa Ações financeiras Você tem Você pegou empréstimo Não Na real não Bom que você tem Corporating Credit aqui De ar né Pode pegar 53 milhões Quase o mesmo tanto que eu Inclusive Ok A gente pegou uma Bela grana ali né Aparentemente veio tudo aqui Pra esse cara Vamos fazer Um Vamos fazer uma coisa Diferente aqui galera Pera aí Olha só Eu vou pegar todo o dinheiro Que tá nele Pum Comprei Eu vou pegar ele agora Stock Exchange Acho que você né Tem cub que tá Que tem shares ainda Vamos comprar aqui O máximo possível Comprar tudo aí Pum Muito dinheiro em risco Muito dinheiro em risco Mas tudo bem E agora Eu vou Voltar aqui pra ele Os 20 milhões Que ele tinha Se não me engano Era 20 milhões Tá Então deixa as coisas Acontecendo Pronto 20 milhões Tá lá Na mão Vamos ver se ele vai Fazer dinheiro Ou não Banco Como é que tá 220 milhões Emprestados Fazendo um fluxozinho Aqui Tranquilo Índice de Basileia Tá acima Tá vendo Não tá legal Tá A gente tem que Ficar de olho Isso aqui O banco O banco Precisa de mais Dinheiro Do que ele Tem Neste momento Eu tenho que dar Uma segurada Aqui Por enquanto Tá dando prejuízo Por enquanto Tá dando prejuízo Você comprou A Ideas Hotbed Ok Então empresas Começaram a comprar Outras empresas Aqui né Isso é um problema Isso pode ser Perigoso Eu diria Deixa eu ver aqui É Agora A minha seguradora Tá exatamente Perdendo dinheiro E aí Ela tá perdendo Dinheiro Como é que tá Isso aqui As suas estoques Ali deram uma Desacelerada né Poderia começar A comprar Vou começar A comprar Eventualmente A gente quer Comprar né Essa Essa empresa Põe 5% Aqui Dá uma segurada Deixa estabilizar De novo né Depois a gente compra Mais 5% E assim vai Não dá pra Sentar a porrada E comprar tudo De uma vez Não Seria Seria Um tiro no pé Ok galera Deixar o tempo passar Quanto de bounds Eu posso fazer Só pra ter uma ideia Ops Cara errado 140 milhões 140 milhões Me parece Um bom valor Já dá pra comprar Algumas empresas Quero comprar Segurador Pra eu não ter Mais Vamos dizer assim Galera Eu não ter Mais Competição No mercado Inclusive Vamos dar uma olhada Aqui Como é que tá Meus competidores Eles não abriram Mais nada A gente tá com Um market share Gigantesco Em cima deles Nosso branding Basicamente É muito Lá em cima Nossa qualidade De serviço É quase a mesma E o nosso Preço É muito menor Opa Tô olhando errado Tem que olhar aqui Isso aqui é bem maior Mas contando Levando tudo em consideração Aqui Nós estamos com o market share Maior Mas não tanto Achei que era mais Inclusive Esse cara tá com Trinta e tantos milhões Já Uau Vamos dar uma olhada Não na mansão Quero ver aqui Na verdade Como é que tá Isso aqui Tá fazendo uma bela grana Ok Deixa eu fazer no dinheiro E vocês Tem um market share Que tá errado Por que a gente Tá colocando 600 mil Tá doido Tá zoando Tá zoando Ok Agora sim Tá correto Uau Isso explica Por que você não Tá ganhando Tanto dinheiro Assim Isso explica Perfeito Que que quebrou Tá Camas Ok Isso vai abrir espaço O que que eu vou fazer aqui Esse cara não tá produzindo nada aqui Eu vou mandar ele produzir Refrigerador seria uma boa Tá Nós não temos briga em refrigerador Então poderia ser Communication device Eu acho que não vale a pena nada Isso aqui também não vale a pena nada Tá Eu poderia pesquisar notebooks Se eu pego notebooks Se eu consigo A tecnologia de notebooks A gente vai ganhar uma bela grana Mas por enquanto Eu não quero exatamente Brigar nisso aqui Produtos eletrônicos Meio que já tem tudo Inclusive já tem tecnologia De tecnologia de cancoder Não sei se vale a pena Brigar com isso Televisão já estão fazendo E hi-fi system também Então realmente não vale a pena De fato eu entendo então Por que que ele colocou aqui Os watchers O sport watcher Aqui por exemplo Então vamos fazer Sport watcher Já que ele Fez isso Automático Aqui Vamos ver aqui Aquilo ali é uma oportunidade Como eu disse pra vocês Tá fazendo o link Ele é automático Fez o link Vende pro grupo aí Por favor Thank you E agora Cadê o link quebrado É das camas né Nas camas Ao invés disso Nós vamos comprar aqui Cadê? Não quero Vamos comprar Da eletrôaca Pronto Sport watch Compre os sport watches Tinha mais algum lugar Vendendo cama Aqui o lugar Que a gente mudou Aqui não tinha Nenhum lugar Vendendo cama aqui De fato não Uau Mas tá bom Sport watch tá aqui Então a gente vai começar A vender essas coisas Eu tenho um pouquinho De cama no estoque Mas ela já tá Indo Pro brejo Deixa eu diminuir Aqui o volume O preço Deixa esses caras remarcarem Acabaram com o meu estoque De uma vez Pra gente começar A fazer uma grana Como é que tá aqui? A remarcação dos Dos sapatos Não é tão grande assim Que é interessante Branding disso aqui Tá em 100 Uau Muito alto o branding Você Não Está vendendo tão bem Tá vendendo Mas não tá vendendo assim Maravilhosamente bem E você Mesmo esquema né Ela tá remarcando bem Mas você não vende tão bem Interessante E aí camas Ainda não? Cara limpa o estoque aí Vai Não quero Perder tempo Com isso aqui não A quantidade de dinheiro Que a gente tem Tá insana hein Olha Nosso lucro Uau Nosso lucro Tá bem alto Come on guys Vocês conseguem Pera Mais uma coisa Que travou Que é cadeiras Ou cadeiras É ruim A gente tava fazendo Uma boa grana Com cadeiras Tudo bem Vamos procurar Alguma outra coisa Que dá pra vender Você tá vendendo cadeira Não é interessante Seu branding De 84 Não vale a pena competir Não vale a pena Comprar dele Pra revender A gente tá revendendo cigarros A gente tá revendendo cigarros Ok Aquilo ali Eu acho que não vale a pena Talvez isso aqui Syrups E aqui a mesma coisa Chair Deixa eu colocar E vai pra syrups Aliás Vou mudar Não vou usar A mesma coisa Aqui não Não syrups Vamos colocar outra coisa Talvez suco De uva Talvez você Pronto Isso aqui Já vai me dar Um certo horizonte A gente tá vendo Isso aqui De 48 48 não é uma boa ideia A margem dos caras Estão alta Na verdade Nem Não muito Ok Vamos aumentar Aqui só um pouquinho Tá Deixa esses caras Fazerem remarcação Porque a gente Precisa vender Isso aqui Querendo ou não E o branding Tá começando agora Então Tá de boa Perdão Ok Bastante dinheiro Aqui em caixa Olha a quantidade De dinheiro Uau 50 milhões Ele em caixa O banco Como é que tá A gente tem que Ativar isso aqui De novo Tô um pouco preocupado Que ele não tem Tanto dinheiro Assim Ele não tem Tanto dinheiro Assim Vamos habilitar De novo Vamos habilitar A quantidade De grana Que ele pega Pra ele aumentar A quantidade De dinheiro Que ele tem Disponível Pra emprestar Tá Deixar aí um pouco Mais alguns meses Captando grana Isso aqui Ia acontecendo A gente sabe Que ia acontecendo Uns 5 milhões Aí Boa Deixa ele torrar Esses 5 milhões Eventualmente A gente coloca Mais dinheiro Ainda Na mão dele Olha só Conforme ele vai Captando dinheiro Ele vai Emprestando mais Tá vendo E conforme ele vai Emprestando mais Nós vamos lucrando mais Esse é o Segredo da coisa Deixa ele chegar Aqui num capital Mais ou menos Uns 300 milhões E daí a gente Para os empréstimos Será que vai dar Pra chegar Não sei se vai Dar pra chegar Não galera Mais 3 milhões Uau Vai 350 Vai Talvez eu esteja Sendo um pouco Agressivo demais Aqui galera Mas vamos Uns 350 324 330 Vamos Gás Ok Agora Para aqui Você tem uma Grana aí na mão Vamos ver se ele Começa a fazer dinheiro O banco Ele precisa Ele precisa Movimentar muito Dinheiro Pra que ele consiga De fato Fazer grana Isso é normal Isso é normal Perfeito Como é que está aqui Cara aqui A gente tem muito Dinheiro aqui Tá insano Aqui Subiu mais O preço das ações Até que sim Uau Subiu Subiu bem Foi por isso Que a gente ganhou Tanto dinheiro Interessante Você O preço das suas ações Caíram Interessante Eu vou comprar Aqui mais 5% Perfeito Comprei E vamos dando Porradinha aqui Devagar Eu quero Controlar Essa Imprensa Mas a gente vai Controlando Devagarzinho Nesse momento Eu tenho 11% dela Só Eu quero ter Mais do que isso Então Vamos devagarzinho Vale 10 mil Cada 5% Interessante Ok Como é que está A tecnologia aqui Ah Beleza Vamos voltar aqui Para funk Que eu quero ver O que nossa Subsidiária está fazendo Ela está melhorando Aqui o ar condicionado De novo Interessante E ela está Descobrindo Os Cameraphones Aqui Ainda falta um tempo Aqui 20 meses Os Watchers A gente está produzindo Aqui Ela está produzindo Bem A demanda é alta O supply é baixo Interessante Ah Já Que Ela tem um Competidor Um competidor Forte Apesar da qualidade Dele Ser melhor Qualidade 63 Quanto que vem Do porto Quero olhar Aqui Ops Não Cliquei errado Quero vir aqui Tem outro watch Eu quero só ver Tem refrigerador Não Não tem Na verdade É ar-condicionado A qualidade dele É 33% Interessante A nossa qualidade É 63% Fora o branding Em teoria Em teoria Vale mais a pena Comprar nossos Ares Condicionados Em teoria Não é o que Exatamente está acontecendo Talvez eu tenha Que diminuir o preço Para 393 O preço Desse ar-condicionado Aqui Só tem ele ali Exato Perfeito Então galera Refrigerador Eu não tenho mais Em estoque Deveria ter Olhado isso Dá para a gente Colocar aqui Mochilas Por exemplo Certo Qualidade 31 Qualidade Desses caras É um pouquinho Melhor O branding Dele está alto Quando O marketing Desses caras Está alto Galera Não tem muito O que fazer Não tem muito O que fazer A gente tem Que partir Para outro produto Esse produto Aqui é interessante Vai dar uma grana Eu acho Kenneth Soup Vamos ver Vai rolar A gente não tem Nada no estoque Então em teor Isso aqui Já era para Funcionar Right away Certo De fato Funcionou Deixa eu aumentar Aqui um pouquinho O valor Ok A gente já tem Um cliente ali Remarcando 12% em cima Comprando da gente Então está ótimo Está ótimo Galera Muita grana Uau Muito Dinheiro Muito Dinheiro Já O banco Aqui ainda Não está Fazendo dinheiro O suficiente Mas Tem muito Dinheiro Em caixa Já Não é um dinheiro Que a gente Consiga pegar Está vendo Galera Então de fato Assim Não é lucro 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 Limpo É só um dinheiro Que ele tem Para manter A liquidez Dele Importante Entender Esse conceito Para conseguir Mexer Com os bancos Aqui A gente Já Tinha visto O que ia Acontecer Tranquilo Ok Galera Eu preciso Abrir o e-commerce Acabei esquecendo Vamos fazer Isso agora RD RD Center Colocar Esses aqui Eu não consigo Colocar Aqui Cliquei Errado Cliquei Rd Rd Center Coloca Por favor Eu quero Setar aqui De tecnologia Por favor Thank you Very much E aqui Nós queremos O cara Do e-commerce E-commerce Core Contrata Tudo aí Coloca Treinamento No máximo Começa Em Pode ser De ano Não tem Problema Nenhum Não tem Ninguém Competindo Comigo Exatamente E o RD Aqui Do outro Lado Também Usa Contrata A galera Do e-commerce UI Perfeito Coloca O treinamento Lá em cima Começa Aqui Por um Ano Pronto Ok E além Disso A gente Tem que Abrir A empresa De internet Aqui Retail Não Eu quero Digital Internet Company Vamos Abrir Aqui Business E-commerce Pronto Ok Então Nosso E-commerce Está aqui Marketing A gente Tem a Nossa Própria Mídia Vamos Colocar Aqui Perfeito Ok Significa Que agora A gente Consegue Vender As Coisas No Marketplace Aqui No e-commerce Galera E aqui É onde Eu Me complico Geralmente Vamos mudar O endereço Aqui Rapidinho Isso aqui Vai ser O Akazon .com.br Pronto Perfeito Vou encerrar E Nós estamos Caminhando Para o final Da série Eu confesso Galera Isso aqui Ia ser Um dos últimos Passos Que eu queria Dar E a gente Já está Caminhando Para esse Lado Aqui Tudo bem Mais um prazer Ter vocês Comigo Aquele abraço Do ar Espero Vê-los Em breve E até Mais Tchau Tchau